Bom galera, mais um vídeo pra vocês aqui na Cota Iniciante, certo? Já acabou a temporada, eu vou mostrar aqui, eu fiquei em candidato 2, se eu não me engano. Deixa eu só ver aqui pra vocês. Deixa eu voltar aqui. Temporada anterior. Eu fiquei em candidato, não, combate de elite. 5% de chance de ganhar o sub-0, beleza. 3 equipamento comum, não tem problema. O importante é garantir o pacote, certo? Tá o desafio do Syrax aí, não tenho o Q no Comando, não vou poder jogar por enquanto, joguei só as outras torres por enquanto. Eu não vou, dá pra conseguir o Q no Comando aqui, né, que eu falei, no pacote da Exoterra, mas a chance é 18%, né? Eu não vou gastar uma não. O Syrax dá pra pegar no pacote da Guerra de Facção, no pacote de desafio, assim tá a minha loja. Então não é preciso se desesperar. Eles deram 100 almas, né, pro recompensa do desafio, por causa que a recompensa foram menores, né? 70 mil moedas e 100 almas, muito bom. Dá pra comprar uns pacotinhos de prata, já. Vamos pegar o pacote da Guerra de Facção, certo? 210 rubis de sangue, 45 almas. Esse vai ser, acho que, mais o desafio que eu vou perder, por conta da loja, né? Se tivesse a loja antiga, o Q no tava à venda, né? Podia comprar o Q no direto. Ele era 235 almas. E, geralmente, quando o personagem, ele tá como requisito, eles dão desconto, tipo, então ele já teve 25% de desconto. Isso na loja antiga, né? Agora, nossa nova loja, esse brecho, ó. Beleza. Hora da verdade. Vai fundir alguém. Sector Triborgue, Fusão 1. É, não foi mal, né? Vamos fundir aqui. Beleza. Bom, vamos só jogar a Torre de Shao Kahn, certo? Não tem nada pra fazer mesmo. E tem o pacote de Triborgue, também acho que não vale a pena. Pacote de Diamante e Exoterra é bom, né? Mas o problema é a chance de ganhar. Eu ganhei a Milena Faminta aqui, abrindo na minha outra conta. Talvez eu junte mais uma e compre, né? Uns 3. Se vier, ela vai ser muito bom, porque ela vai ajudar no caça, né? Na Torre 5, requer Exoterra, Fusão 7 ou uma Carta Diamante. Como ela é Diamante e tem Cura no Especial 2, é muito bom pro caça. Inimigos só sofrem dano de Ataque Básico e Ataque Especial 1. Beleza. O bom é que a nossa árvore tá setada pra fazer dano extra no Especial 1, então a gente vai ter uma vantagem, certo? Vamos jogar, botar isso aqui e Luva de Lutador. Beleza. Bom, nós já temos 3 Triborgues na Fusão 1, né? O Smoke, o Cyber Sub Zero e agora o Secto, né? A primeira cópia do Secto eu ganhei no Bolão que eu fiz na live, no pacote Diamante Clássico, né? Antes dele ter ido embora e agora na Fusão aí. Já tá bom, né, gente? É um personagem de graça, não se esqueçam disso. Por mais que não tenha vindo Diamante, Diamante não é tudo desse jogo, lembre-se disso. Vou botar aqui... Não, não vou tirar esse dragão dele, vou deixar nele. Beleza, dá pra ir assim. Vamos colocar aqui, melhorar um pouco. Ah, tem especial aprimorado aqui, não é preciso gastar. Botar logo no máximo isso aqui. Nosso Kent na Fusão X já, muito bom. Primeiro o Prata no X, o Scorpio volta uma cópia. Eu vou comprar 3 pacotes, né, de Prata assim que terminar aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos jogar só 2 Chalka mesmo. Vamos lá. Bom, beleza. Eu só tô mudando de especial 1 e golpes básicos, né? Então, nossa Milena tá bem forte, Fusão 4. Se ela vier na loja, eu vou fundir, né, pra Fusão 5. Espero que ela venha. Eu acho que esse é o nono pacote, né? Então, a nona carta de ouro que eu ganho no pacote. Gente, uma coisa. Esqueçam. Muita gente fala, ah, eu jogo a tal tempo e não tenho diamante. Esqueça a carta de diamante. É difícil conseguir fundir, gente. Esqueça. Foquem nas cartas de ouro. Existe mais carta de ouro boa do que diamante. Então, não se sinta mal porque você jogou Guerra de Facção. Fez, sei lá, 1 milhão de pontos, 2 milhões e não pegou diamante. Se bem que iniciante não faz isso, né? Mas, não se sinta mal por não ter ganho diamante. Diamante não é o foco do jogo. Esqueça esses pacotes de diamante. Foquem nas cartas de ouro. Olha o que tá levando minha conta aqui. É a Milena de Ouro. Não é uma carta de diamante. É a Milena de Ouro que tá levando minha conta. Claro que eu tô usando outros personagens, né? Tipo, na Fusão já temos o Secto aí. Temos o Triborg Smoke, Triborg Sub-Zero. Já ajuda. E os outros que eu vou ganhar no pacote da Guerra de Facção. Então, não se esqueça de jogar a Guerra de Facção aí. Que garante o pacote, né? Dependendo do rank, você ganha uma carta, né? Ouro, pode ser diamante, pode ser o Sub-Zero. Pode ser o Reading Just, pode ser a Milena Classic. Ou um dos 34 ouro de desafio agora. 37, quer dizer. Que agora foram mais 3, né? Milena, Kitana e a Dévorah. Beleza, tranquilo. Estamos já com o fragmento suficiente pra desbloquear o Shao Kahn. Troca as aleatórias. Beleza. Beleza, aqui o modificador vai ficar trocando. Então, é melhor botar logo a Milena em primeiro. Como ela é a mais forte do time, né? Pra gente aproveitar pra fazer dano. Eu odeio esse combo dela, velho. Eu pensei que ia quebrar a defesa. O ruim é que, geralmente, ele troca na hora que tu não quer, né? Esse modificador é uma... Ó, eu já ia usar a Especial 1. Mas o jogo, infelizmente, resolveu me zoar. De novo. Eu tinha apertado a Especial 1 do Kent, não dela. Cara, se ela morrer, vai dar ruim aqui, mano. Eu odeio essa troca aleatória. Foi 1, eu acho, né? Foi quase. Ô, para de trocar assim, velho. Tem que cuidar pro Infernal. Agora. Ah, não. Você tava de brincadeira comigo. Na hora que eu usar o Especial 1... Agora vem. Agora ele volta, depois que ele gastou o Especial, né? Depois eu vou usar uns aumentos de nível no Kent, pra botar no 60. Bom que a gente pode combar com o Subzergear com o Scorpio aqui. Ele só troca na hora errada. Agora eu vou tomar o Especial. Ele vai ganhar geração de poder extra. Eu tenho que drenar ele. Preciso drenar ele. Preciso drenar ele. Olha a geração de poder. Caraca, mano. Deixa eu lutar, velho. Dava o meu Kent pro saco. Agora tu morre também. Tchau, garoto. É ruim que ele troca, tipo, no meio da ação. Tipo, eu vou usar o Especial e ele troca na hora. Aí meu outro personagem já entra e ativa o Especial. Que droga. É, passamos aí sem nenhum problema. Mais o ponto de talento. Beleza. Vamos lá com a próxima luta. Luta. Esse acho que é o dia 31 da conta, né? Hoje. O poder dos inimigos aumenta rapidamente. Então eu vou ter que usar muito dreno aqui. Vamos lá. Inimigo e Florecida. Aqui eu tenho que ter muito cuidado. Porque eles vão gerar muito mais poder que o normal. Então eu tenho que dar um jeito de acabar rápido com esses caras. Perfura 3 tá me ajudando demais, velho. Nem pra vir na loja, mano. Todo dia eu fico escolhendo a loja pra ver se ela aparece. Pra ir pra Fusão 5, mano. Tá me ajudando demais. Usa a Especial 1. Sabia. Conheço o desenvolvimento da máquina. Deve usar a Especial 1 de novo. Eu cancelei pra poder usar a Especial 1, né? Senão ele ia usar o finalizador. Vamos lá, morra. Beleza. Tamo tranquilo. Não usa o Especial 2. Ai, droga. Não. Não usa o Especial 2. Isso. Obrigado. Se ele usa o Especial 2, acho que a minha melanchina é pro saco, velho. Ah, uma coisa, né? Por que a música do jogo tá desativada? Por que eu tive que desativar, gente? Por causa de direitos autorais, né? Algumas músicas, elas têm direitos autorais. Como assim? Eles podem... É... A minha monetização é... O meu vídeo não é desmonetizado. Lá vai usar a Especial 2. O meu vídeo, ele toma desmonetização. Como assim? Não pode passar anúncio ou gerar dinheiro, né? Então eu tive que remover algumas músicas. E também eu posso tomar strike, né? Por conta das músicas terem direitos autorais. Se eu tomar um strike, eu fico um mês sem fazer live. Um monte de coisa. Então pra evitar, eu tive que remover a música do jogo, né? Fica só os sonhos dos personagens fazendo... Tomando golpe, fazendo golpe. Ok. Beleza. Estamos tranquilos aqui. Progredindo. 20 almas, muito bom. Esse desafio do Sirax eu não vou fazer. Não tem como. Não vou comprar aqui no comando. Não, não vou comprar não. É só se ele aparecer na loja. Se ele aparecer na loja por 250 almas, eu compro. Magia Negra. Somente opressor especial estão seguros. E aqui vai ser ruim, mano. Aqui ferrou pra mim. Vou ver o que eu vou fazer. Vamos aqui nessa árvore de talentos. Nós temos alguns pontos que a gente usar. 10 já. Beleza. Vamos aqui. Vamos pular pro próximo nível. Nós temos que chegar aqui no espectro, né? Ainda não vai dar. O corrompido, ele garante uma vida extra. Vamos botar aqui. 1. Bom, assim que eu conseguir mais talento, eu já posso pular pro próximo, né? Tem 3 ainda. Vamos usar logo por causa do efeito, né? O corrompido é o espectro, né? É aquela... Aquele escudo laranja. Quando tu morre, ele ativa, né? Tu fica vulnerável a dano por alguns segundos. Que ele é chato. Vamos abrir 3 pacotes de prata aqui. Se vier o Scorpion na Fusão X, eu só vou abrir um pacote de prata. Ó. Carta de suporte do Jason. Opa, equipamento muito bom. Jax. Que droga. Vamos comprar mais pacote de prata, mano. Mais 2 aí pra encerrar. Já que eu comprei... Eu tenho que botar os prata no X, né? Por causa do desafio da guerra de facção. E tá ajudando os equipamentos também, ó. Quase no X já, no nível 6. Revenda, que droga. Primeira revenda do... Primeira revenda da conta. O 15 de prata. Mais um. Se vier o Scorpion vai ser bom, mano. Mais um X aí de prata. Scorpion, por favor. Jack Briggs. Que droga. Ah, já ajuda, né? É operação especiais. Pode servir com desafio. Bom, gente. Abrimos mais um pacote, certo? Ganhamos aí o Sector Fusão 1. Agora eu tenho o Trillian Kuei. Dos Ciborgues na Fusão 1. O único que eu não tenho é o Serax. Provavelmente eu não vou conseguir, que eu não tenho quem no comando. Mas não tem problema que dá pra ganhar no pacote da Guerra de Facção. No pacote de desafio e tudo mais. Ok? Se você não for inscrito, se inscreva, certo? Deixa o like pra ajudar aí. Deixa um comentário também. E se você não perdeu o vídeo de abrindo o pacote, veja aí nos últimos vídeos. Inclusive eu fiz um vídeo abrindo 10 pacotes de diamantes ou terra. Então assista lá pra quem não viu. Porque eu acho que muita gente não viu por causa que perdeu a notificação que o YouTube não mandou. Ok? Então é isso. Tô indo por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.